Eu não sou culpado se hoje você chora, pois foi você mesma que me abandonou. Eu implorei tanto pra não ir embora, mas a minha súplica não escutou. Hoje você chora, triste e arrependida, e para meus braços você quer voltar. Você foi maldosa, arroirou minha vida, me compreenda, não vou perdoar. Na sua ausência eu chorei de dor, não suportei, fui à sua procura. Te encontrei com um novo amor, trocava beijos e fazia juras. Naquela noite fiquei embriagado, e à madrugada me encontrou num bar. Estava triste e desesperado. Chamei seu nome e comecei a chorar. O seu retrato que eu tinha guardado, pra não recordá-la eu já joguei fora. Existe outra que vive a meu lado e me faz carinho. Depois que foi embora, segue seu caminho. Vai viver distantes e por piedade esqueças de mim. Por sua culpa, todos me defamamam. O meu nome rola no abismo sem fim. Segue mulher, vai viver de mão em mão, porque o remorso pouco a pouco te consome. Sinto uma dor dentro do meu coração. Tenho vergonha por você levar o meu sobrenome. Tenho vergonha por você levar o meu sobrenome. Tenho vergonha por você levar o meu coração.